E salve salve tropinha, beleza? Como vocês estão? Vocês estão de boa? E tropa, eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês de OBB Lite com gráfico de Minecraft pra você estar colocando a sua pasta data do seu Free Fire, beleza? Vai tropinha, lembrando, se você é novo no canal aí, já se inscreva, beleza? Deixa o like e compartilha tropa, porque isso vai me ajudar muito, beleza? Vai me ajudar muito a continuar com o canal e tá trazendo conteúdo aqui novo pra vocês de OBB Lite com gráfico de Minecraft no Free Fire, beleza? Então tropa, já deixa o like aí, beleza? E tropa, vou dar fã pra vocês que essa OBB Lite que tá muito top, beleza? O criador dessa OBB Lite vai tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Então os criatos vai todo pra ele, beleza tropa? E tropa, o download dessa OBB Lite vai tá nos comentários fixado aí pra vocês também, beleza? Simples e fácil, não vai ter nenhum encurtador, já vai tá direto pelo Media Fire pra vocês, beleza? Já vai direto, já baixa e pronto, beleza? Mas tropa, assiste o vídeo até o final, beleza? Porque tropa, o jeito de colocar essa OBB Lite é diferente, beleza? Então assiste o vídeo direitinho pra você tá aprendendo a tá colocando essa pasta, beleza? Então tropa, assiste o vídeo todo, presta atenção e lá no finalzinho do vídeo vai tá ensinando a vocês a como tá passando pelo tutorial certinho, sem enrolação alguma, beleza? Bem rapidinho e explicado certinho pra vocês, beleza? Mas tropa, eu vou tá dando uma notícia aqui ruim pra vocês aqui, beleza? Uma notícia tropa, porque o mapa Bermuda não vai ter como tá colocando o gráfico de Minecraft nele. Por que tropa? Ele é um mapa que tá na pasta OBB do Free Fire, uma pasta que é online, que a Garena sempre tá modificando ela lá, beleza? Então não tem como tá colocando o gráfico de Minecraft nesse mapa, beleza? Mas os outros mapas, que nem o Albino, o Purgatório, os outros mapas vai tá funcionando de boa, sem enrolação, beleza? O gráfico vai tá funcionando, vai tá com menos lag, vai tá com mais FPS, e o gráfico vai tá top, vai tá sem mata, essas coisas, beleza? Então tropa, já deixa o like aí, beleza? Se inscreva no canal e compartilha, porque isso vai me ajudar muito, beleza? Então tropa, naquele dia eu não ia sempre vir, que é só o zoominho e vão deixar o like, só o zoominho e vão compartilhar o vídeo. Eita, brincadeira tropinha, deixa o like só se você quiser, beleza? Porque aqui ninguém é obrigado a tá deixando o like, beleza? E tropa, como eu disse pra vocês, eu vou tá voltando a tá trazendo o Baby Light pra vocês, top aqui no canal, beleza? Só o Baby Light por gráfico de Minecraft pra vocês, beleza? E tropa, eu garanto pra vocês que essa é o Baby Light que vai tá funcionando muito nos seus celulares, beleza? Porque tropa, na maioria vai funcionar o celular de 1GB de RAM pra cima, beleza? Então pode tá instalando e tá usando ela, beleza? E tropinha, eu falo pra vocês que não tá dando banho, beleza? Porque ela tá numa pasta data, que é uma pasta offline do Free Fire, beleza? Então não dá banho, eu acho difícil de dar banho nessa pasta que é offline. Agora na UBB, ela já é uma pasta online da Garena e pode ter risco de tomar banho lá, beleza? Então tropa, esse é o vídeo, beleza? Então sem relação, fica aí com o tutorial de como você está conseguindo tá colocando essa UBB Light. Então sem relação, fuita. E isso, salve, salve, tropinha. Beleza, como cês tão? Cês tão de boa? E do tropa, nessa parte aqui que eu vou estar assistindo pra vocês é como cê tá colocando a UBB Light na pasta data do seu Free Fire com gráfico de Minecraft, beleza? E tropinha, lembrando, assiste o vídeo todo, beleza? Pra você entender, beleza? E depois vem pra essa parte aqui de como tá conseguindo tá colocando essa UBB Light com gráfico de Minecraft na pasta data do Free Fire, beleza? Tropinha, lembrando, primeiro cês vão ter que baixar a UBB Light aí, beleza? Vai tá aí nos comentários fixados pra vocês, beleza? E tropa, o primeiro que vocês vão fazer é entrar aqui nessa pasta, beleza? Cês vão entrar na pasta Android, vim no Android, cês vão na data e vocês vão tá achando a pasta com.dts Free Fire. Cês vão entrar nessa pasta, beleza? E vão clicar aqui em files, beleza? Cês vão aqui em content cachê e vai ter essa opção aqui, ó, opcional, beleza? Tropa, o que cê vai fazer? Pra colocar essa UBB Light, você vai ter que deletar essa pasta opcional, beleza? Então, cê segura nela aí e dá um exclude, beleza? Coloca aqui, mantém a tela ligada, né? Pro seu celular não apagar. E vamos tá guardando aí, tá excluindo tudo a pasta, beleza? E depois eu vou tá ensinando a vocês a como tá colocando certinho, beleza? Então, vamos aguardar aqui rapidão. E tropa, se você é novo, já deixa o like, beleza? Se inscreva no canal e compartilha, tropa, que você vai ajudar bastante, beleza? E eu conto com a ajuda de cada um de vocês pra pegar a nossa meta de rumo aos 9K, beleza? E tropinha, eu mando pra vocês que essa UBB Light aqui tá muito top, beleza? Pronto, tropa. Agora cê vão vir aqui em download, ó. Vai vir em download. E vocês vão extrair aí o grafo de Minecraft, beleza? Assim que vocês extrairem ele, que eu vou tá aqui mostrando pra vocês como extrair. Tá aqui, ó, grafo de Minecraft, beleza? Cês vão clicar em cima e vão clicar aqui, ó, extrair aqui, beleza? Feito isso, tropa. Já vai tá extraindo e vai aparecer essa pastinha aqui, beleza? Cês vão clicar nela e vai tá essa pasta aqui, ó, opcional. O que cê vão fazer? Cês vão segurar nela e vão dar um copiar. Cês vão aqui em cima, memória interna, Android, data e você vai na pasta com.dts.freefire. Vão aqui na pasta, vão em files, content cache e vai colar aqui, beleza, tropa? Vai colar aqui essa pasta e vai manter a tela ligada, beleza? De novo. E vão aguardar aí, tá carregando, beleza? Até 100%. E, feito isso, tropa, a sua OBB Lite já vai tá instalada no seu Free Fire, beleza? Mas, tropa, eu vou falar pra vocês que nem eu falei no vídeo, beleza? O mapa Bermuda não tem como tá colocando o grafo de Minecraft porque ele tá na pasta OBB do Free Fire, beleza? Uma pasta que é online que, se mexer lá, é capaz de dar ban nas contas, beleza? Então, nós só conseguimos tá arrumando pra esses mapas novos, beleza? Então, tropa, esse aí foi o vídeo pra se você gostar. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha, tropa, porque assim vai me ajudar muito, beleza? E eu agradeço cada um de vocês que assistiu até aqui. Então, galerinha, falou, até o próximo vídeo. Fui.